Galera que é a Genera aqui pra trazer um vídeo, mano, depois de muita insistência da galera aí, todo mundo mandando meu WhatsApp, mandando meu Instagram, mandando tudo quanto é a rede social que eu tenho, a luta de Mikael Galvão, o nosso prodígio aí do Jiu-Jitsu, né, versus, cara, outro prodígio do Jiu-Jitsu, Samuel Nagai. Essa luta aconteceu num campeonato que valia todas as faixas, tinha toda uma faixa preta lá, tinha faixa azul, faixa roxa, marrom, inclusive Mikael tinha 13 anos nessa época, Samuel Nagai tinha 16 anos, tava na faixa azul, Mikael tava lá na faixa verde com branca, né, se eu não me engano, né, isso mesmo, tava na verde com branca. Rapaz, e essa molecada passou o carro em geral lá, finalizaram faixa roxa, finalizaram faixa marrom, cara, os moleques deu show esse dia lá. Então, chegou a hora do confronto dele, foi lutar o Mikael com o Samuel, cara, vou falar pra você, foi um lutão bravo. Vou deixar aqui pra vocês assistirem, e vamos comentar essa luta aí pra vocês verem que, mano, esses moleques são o nosso futuro, velho, e com certeza vão falar muito desses nomes ainda, Mikael Galvão e Samuel Nagai. Fica vendo aí pra você ver que luta da hora. Ó, então fica aí, Samuel Nagai de faixa azul, o Mikael ali, ó, de faixa verde com branca, é, cara, esse campeonato aí foi um campeonato que valia todas as faixas, e eles pegaram vários graduados lá, hum, finalizaram bastante faixa marrom lá, meu Deus do céu, cara, esse dia foi doido, hein, mano. Ó, você pode ver que a luta vai começar ali, ó, os dois baixinhos, Mikael com 13 anos, né, o Samuel ali com 16 anos, ó, o Samuel, cara, pra quem não conhece ele, dá uma pesquisada depois, o moleque é brabo demais, velho, ó, já passou a guarda do Mikael ali, ó, foi muito rápido, colocando bastante pressão, mano, o Mikael com 13 anos de idade, cara, já brigava, já tinha uma força esquisita, mano, ó, ele tá brigando, dando tudo que tem ali pra não deixar o Samuel passar, mas o Samuel se estabilizou muito bem, cara, ó, que é isso, ó, já chegou ali, parece que já montou, né, cara, conseguiu uma montada ali, ó, e o Mikael tentando se defender ao máximo ali, ó, fazendo a pegada ali de boa, não pode ter pressa, né, velho, quando luta dois caras bons de jiu-jitsu, você pode ver que há paciência que faz ganhar, você tem que saber a hora certa de se mexer, não pode se cansar, né, porque senão, mano, morreu no gás, no meio de uma luta que é doido no futuro, aí lascou tudo, ó, agora o Mikael ali, ó, se defendendo ali do pescoço, tentando esgrimar aquela perna ali, tomar cuidado pra não tomar o triângulo ali, né, Mica, ó, mas o Samuel tá ali, fazendo a pressão, vai tentar, só pôr uma plata, só pôr uma plata, ó, o Mikael defendeu certinho ali na calma, na moral, ó, já tá saindo pra fora ali do tatame ali, ó, o árbitro vai, com certeza, vai mandar passar, vou passar, ó, o árbitro vai mandar voltar ali pro meio ali, cara, só tinha o Karazika aí nesse campeonato aí, tinha os meninos lá da Cicero Costa, os Pika tava tudo aí, mano, o Pato, é, mano, só cara bom demais aí, e, e foi um campeonato muito bem organizado, foi show de bola mesmo, é, e agora o árbitro acabou mandando voltar ali pro meio ali, comando o kimoninho ali de bolas, no negócio, pode ver ali que se é outro já tava morrendo do gás, né, porque, pô, oxe, Maria, eles dois parecendo que nem lutou, agora vou voltar pro meio ali, vai voltar na emborcada ali, uma posição muito chata de sair, né, cara, porque fica meio sem jeito, e o Samuel conseguiu ganhar uma pegada forte, né, aquela pegada cruzada ali na lapela, ixi, Maria, se não der uma sambada ali, vai passar, hein, mano, porque realmente é muito difícil de repor guarda quando tá daquele jeito ali, ó, agora o Samuel, mano, você pode ver que o Samuel não para também, cara, ele vai pra cima todo o tempo, agora o Mika conseguiu desestabilizar ele, e, vai tentar subir, hein, cara, vai tentar subir ali, ó, ó, muita força, cara, muita força, conseguiu colocar o joelho no chão, ó, o árbitro deu os pontos, ó, não esperou estabilizar muito bem, não, ó, pode ver que ele voltou ali os pontos, agora o Mika ali tentando atacar, o Samuel tá ali tentando colocar pressão ali todo o tempo, velho, mas vamos falar uma coisa pra você, uma luta de faixa azul e uma luta de faixa verde com branca, né, com 13 anos de idade, olha isso, velho, tá melhor do que muita luta de faixa preta que tem aí, cara, então por isso que eu falo, esses moleques aí são realmente, são dois prodígios do jiu-jitsu, Samuel Nagai foi campeão mundial, cara, na faixa roxa, né, hoje em dia já tá de faixa marrom, mas ele foi campeão mundial de jiu-jitsu, ele foi campeão em cima de um aluno do Rafael Mendes duríssimo, que ganhou do João Miao, se eu não me engano, na Spider lá, então pra você ter uma ideia, hein, cara, sinistro demais, ó, agora o Mika tá ali, ó, vai ele atacar, hein, mano, vai atacar ali, ó, tentando buscar o triângulo, eixe Maria, quase que pegou, ó, o Samuel ali se defendendo ao máximo desse triângulo ali, que o Mika também muito forte de perna, né, tentando atacar o triângulo todo o tempo ali, e o Samuel tentando fazer uma base, o Mika é muito bom nessa posição aí, ó, de Armie Drag, ele pega, ele mata o braço pra tentar raspar, mas o Samuel foi muito forte, teve muita base, e já conseguiu passar de novo, conseguiu passar ali, ó, colocando bastante pressão, não dá espaço, por que o Mika não tem espaço nem pra supinar, cara, então realmente é muita força de isometria, cara, ó, show de bola, os moleques são zica demais, ó, agora ele estabilizado, pegando um arzinho, né, cara, agora o Mika tentando se proteger ali, porque quando recebe a passagem, você não adianta ficar explodindo, né, não, vai cansar a toa, tem que colocar a se mexer pra tentar repor guarda, é isso mesmo que o Mika fez, ó, não é que o Samuel se mexeu pra tentar evoluir a posição, ele vai tentar repor guarda, mas o Samuel você pode ver que ele é muito bom de base, o quadril sempre baixinho ali, realmente é finistro, matando bem o joelho dele pra ele não repor a guarda, ó, agora o Mika tentando explodir ali, saiu o quadril, mas o Samuel não dá espaço, o Samuel não dá espaço de jeito nenhum, o juiz ali só de bolinha olhando, ah, mano, é uma luta top, né, cara, vamos concordar, hein, deixa no comentário aí, galera, depois o que vocês acharam dessa luta aí, sensacional, é, parece que tinha uma diferença de peso aí também, né, cara, acho que se o Mika tinha 64, o Samuel 68, a coisa assim, é uma diferença de 4, 5 quilos, mas não tira, né, o mérito do Samuel, porque é sinistro demais também, né, cara, ó, o Mika ali se defendendo ali, vamos ver, tentando matar a lapela, muita força, cara, foi 5 minutos de muita força, cara, muita força mesmo, então o gás tem que estar em dinho, ó, pode ver que agora o Samuel vai conseguir, ó, ixi, Maria, já conseguiu montar, hein, cara, não, não, não conseguiu montar não, tá de meio, não dá pra ver direito aqui, agora sim, tá ali na 100 quilos ainda, ih, bateu, e conseguiu encaixar um meio que um Ezequiel ali, um estrangulamento, show de bola, galera, então é isso aí, galera, esse foi o vídeo, mano, chega a ser ridículo as pessoas chegarem e comentarem assim, nossa, o Mika é o perdeu, galera, não, mano, vou falar uma coisa pra você, ninguém é invencível, galera, ninguém é invencível, todo mundo perde, todo mundo ganha, imagina só eu chegar lá na luta do Leandro Lua que ele perdeu e comentar lá, nossa, Leandro Lua, você é muito ruim, você perdeu, pô, velho, ninguém é invencível, né, então, qual que é o sentido de eu ter postado esse vídeo aqui? Eu quero mostrar pra vocês, mano, que olha a evolução desse moleque, do Mikael, e olha a evolução do Samuel, pra esse dia dessa luta aí, Samuel tava de faixa azul, foi campeão mundial, cara, IBJJF, né, que é o campeonato mais difícil que existe, em cima de um aluno do Rafael Mendes, do Bruxo, inclusive, esse aluno do Rafael Mendes, ganhou do, nada mais, nada menos do que do Paulo Miao na Spider Championship, moleza? E o Mikael Galvão, né, pensa comentários, né, cara, pode ver que aí, olha, ele lutou o evento da Copa Fódio, ganhou da faixa preta do Leandro lá, que é sinistro, ia participar junto com os pretas, ele ia mesmo assim, não teve medo nem nada, assim, olha, põe lá no meio dos pretas lá que o Chicota vai estar lá também, rapaz. Eu conheci o Mika aqui, veio na minha cadeirinha de uma simplicidade, cara, gigantesca, você pode ver que quando ele ganha uma luta, ele nem comemora, velho, entra, muda e sai calado, o Samuel também eu não conheço pessoalmente, mas eu converso muito com ele nas redes sociais aí, cara, é sinistro, são nomes que vocês vão ouvir falar muito ainda, então, segura esses dois prodígios aí, porque eu assino embaixo quando eu falo que jiu-jitsu refinado esses dois tem demais. E outra, galera, os empresários de plantão aí, ó, pessoal que tem marcas, que tem, que quer ajudar os atletas de ponta aí, mano, põe os olhos nesses dois moleques aí, cara, o Mikael tá precisando de ajuda aí, ó, de patrocínio top aí, pra ajudar a custear as passagens e os campeonatos que ele vai, o Samuel também tá precisando, cara, se você quer investir em atleta de ponta, que vai, com certeza, brilhar muito aí, aproveita agora, hein, mano, porque senão, na hora que você for procurar, vai ser tarde demais. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição o Instagram dos dois, entra lá, pra você que não conhece o Samuel, pra você que não conhece o Mika, entra lá, conhece o trabalho desses moleques aí, que são prodígios do jiu-jitsu, sem dúvida, mano. Mas é isso aí, galera, pra você ver a evolução desses dois aí, foi sensacional, parabéns aí pro Samuel Nagai, que conseguiu a vitória nessa luta aí, parabéns pro Mika, que não tem desmédito nenhum perder, cara, perder, todo mundo perde, é normal, lutou em alto nível com adultos aí, com faixa marrom, finalizou geral, se eu não me engano, ele perdeu só pro Samuel esse dia aí, ganhou do resto de todo mundo, e desde então que ele perdeu essa luta, ele tá invicto, hein, perdeu pra mais ninguém. Samuel Nagai também tá firme e forte aí, pronto pros campeonatos, que com certeza esse ano vai arregaçar também. Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, vou deixar aqui na descrição também, BJJ Fenex, pra você conhecer os cursos de jiu-jitsu, que tá top, tem Rodorfão, tem do Bochecha, tem dos Miau, o cupom de desconto GILLIKE15, você vai ganhar 15% de desconto, e ainda vai ficar com o jiu-jitsu afiado, top, ainda vai ajudar o canal pra nós poder ir lá na Academia dos Bruxos, lá nos Estados Unidos, hein, mano, dá essa força pra nós aí. Mas então é isso aí, galera, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá e conhece o Instagram dos moleques aqui, do Mikael, o Mikael inclusive tem um canal do YouTube também, dá uma força lá, conhece o Samuel Nagai também, que é sinistro, é, mano, pra onde? Mas isso aí, galera, a gente vai ficar por aqui, até a próxima e fui!